Agora microfone Jovem Pan em Nova Iorque, nos Estados Unidos o presidente Donald Trump fez uma visita a Baltimore depois de uma série de críticas feitas por ele, a cidade, aliás as críticas feitas nas redes sociais no Twitter e aí claro ele foi recebido com protestos, Mariana Janjá como as últimas informações, bom dia Mariana Bom dia Tiago, bom dia a todos Pois é Tiago, dezenas de pessoas foram às ruas em Baltimore protestar elas traziam cartazes, faixas, tinha até mesmo um boneco gigante representando o presidente Donald Trump e em algumas das faixas a gente lia a seguinte frase Trump, o único rato aqui é você Isso foi em referência a um tweet que o presidente Donald Trump publicou no mês passado dizendo que o distrito de Baltimore era nojento, uma bagunça infestada de ratos Esse tweet foi na verdade em uma série de troca de farpas ali do Trump com o congressista Elijah Cummings de Baltimore é um congressista que costuma criticar o Trump pelas políticas de imigração e também acusa o presidente de ser racista Essa foi então sim a primeira visita do presidente a Baltimore depois dessa troca de farpas pela internet Então por isso essa reação, por isso esses protestos E o Trump foi até lá na verdade para fazer um discurso em um jantar de republicanos da Câmara dos Representantes lá em Baltimore E aí, nesse discurso, nesse jantar, é claro, ele teve uma recepção bastante diferente dos republicanos que aplaudiram o presidente, gritaram, quatro anos, mais quatro anos em uma referência à possível reeleição do Donald Trump nas eleições do ano que vem, né? Então realmente foi uma situação bem diferente ali do que ele encontrou na cidade com as pessoas protestando contra eles ali bravas com essas críticas que o presidente teria feito à cidade, Thiago Ô Mariana, mas como é que está a questão, o debate, na verdade, sobre o impeachment do presidente americano O Partido Democrata começou a fazer investigações que podem levar a esse processo de impeachment Mas é bom lembrar que o mandato atual está quase no fim, né Mariana? Então, Thiago, exatamente, tem isso, né? O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos conseguiu aprovar uma medida que vai acelerar as investigações que podem ou não levar a um processo de impeachment do Donald Trump E sim, agora já nesse finzinho de primeiro, de mandato, né? O Donald Trump já disse que quer concorrer à reeleição no ano que vem E o que acontece é que agora devem acontecer várias audiências em um ritmo mais acelerado E os representantes vão analisar os resultados dessas audiências para ver se há indícios, se eles acham que há indícios suficientes de irregularidades que apontem que o Trump de fato tentou obstruir a justiça em relação às investigações que tentavam descobrir se houve interferência russa nas eleições de 2016 ou não se houve enriquecimento ilícito ou não para então dar continuidade a esse processo de impeachment de Donald Trump É claro, né? Esse processo está sendo liderado por membros do partido da oposição do partido democrata e é alvo de polêmica até mesmo dentro do partido, viu Tiago? A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi já disse que talvez esse não seja o momento de pedir o impeachment de Donald Trump porque falta apoio popular Os Estados Unidos nunca impeachmentam um presidente já estiveram bem perto, em 1970 a gente teve o caso do presidente Richard Nixon um republicano que renunciou ao cargo antes do processo terminar e em 1990 quando o processo do Bill Clinton, democrata Bill Clinton, chegou ao Senado o Senado absolveu o presidente, então ninguém foi impeachment então de fato a gente aguarda os próximos capítulos mas isso nunca aconteceu aqui no país e Tiago, uma última notícia rápida a gente falava nas últimas semanas sobre aquele barco, aquela tragédia do barco que pegou fogo ali perto da costa da Califórnia e deixou mais de 30 pessoas mortas era uma excursão de mergulho que esse barco fazia bom, a investigação mostrou que faltava um vigia noturno o barco não tinha um vigia noturno que é exigido por lei então uma tragédia aí que talvez poderia ter sido evitada se tivessem seguido as regras, né? Aquilo que a lei obriga Tiago Bom, Mariana Janjá, como continua acompanhando os desdobramentos, toda essa questão envolvendo o presidente Donald Trump, direto de Nova York Mariana, bom fim de semana para você bom trabalho também Muito obrigada, Tiago Pois é, né? Sexta-feira já começou cheia de notícia por aqui um bom fim de semana a todos, até mais É isso, bom, e o Constantino que mora nos Estados Unidos também tem uma visão sobre o presidente Donald Trump essa questão do impeachment não é, Constantino? Ele já está quase na reta final desse primeiro mandato, não tem tempo hábil para isso, né? Não, Tiago, não tem tempo, não tem clima não tem apoio, não tem nada tem apenas a retórica democrata que quer desgastar o presidente de olho em 2020 tivemos debate ontem entre os democratas eu ainda não tive a oportunidade de ver na íntegra mas li vários comentários e vi alguns trechos é um show de horror porque cada vez há mais radicalismo do lado democrata e eles ficam contando com essa única cartada nós não somos Trump olha como Trump é ruim olha como Trump é terrível mas enquanto isso o povo olha a economia indo bem crescendo o menor nível de desemprego inclusive para as minorias em décadas e está muito tranquilo então essa história de impeachment insistiram dois anos na questão do conluio com os russos e não deu em nada então eu diria que os democratas aqui andam bem desesperados isso está levando a um tipo de retórica cada vez mais radical por parte deles que por sua vez afasta cada vez mais os moderados dentro da base então o Trump tem essa pegada é focar na economia e no radicalismo dos democratas e se ele fizer isso ele realmente tem uma boa chance de ser reeleito sobre passeata e tudo tem lá sempre alguns gatos pingados mas o teste mesmo veio nas eleições agora comentamos há poucos dias sobre isso nas eleições especiais de dois distritos na Carolina do Norte onde os republicanos venceram então a princípio o termômetro continua a favor de Trump